A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro métrico no terminal. A presidência nos tem o parágrafo primeiro do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Desenvolvimento e Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.609, de 2022, publicado no Diário Legislativo em 6 de 5 de 2022. Passa a primeira fada à ordem do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de Lei nº 3.945, de 2022, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências. Em cumprimento de acordo judicial, firmado os autos do processo nº 3034.2606, traço 29, de 2013, 8.13.0024. De autoria do governador Romeu Zema Neto, relator, deputado Leonid de Bolsa, farei a leitura do relatório. O projeto é anar na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a permutar áreas a ser desmembrada de imóvel e propriedade do Estado, localizado no lugar denominado Fazenda Mazargão, próximo ao bairro Nova Vorada, no município de Sabará, pela área de 1.894.751,18 m², a ser desmembrada conforme o memorial descritivo constante do anexo da lei do imóvel e propriedade da empresa Grande Vernec S.A., com área total de 278,98 hectares. Os bens de propriedade do Estado, dos quais serão desmembradas as áreas envolvidas nas permutas, estão registrados no livro 2 do cartório de regiões de imóvel da comarca de Sabará e são os seguintes. Imóvel com área de 144.379,84 m², matriculado sobre o número 36.944. Imóvel com área de 699.833,06 m², matriculado sobre o número 36.945. Imóvel com área de 1.641.404,81 m², matriculado sobre o número 36.946. Imóvel com área de 68.323,31 m², matriculado sobre o número 36.947. É, acho que esse aqui não... É isso que eu ia falar. Não, esse aqui já está. Essa eleitoria reitera o entendimento de que o projeto, agora na forma vencido, atende aos preceitos legais que veste sobre transferência de domínio de bens, pois otimiza a utilização do espaço público, além de não acarretar despesas para o erário, sendo portanto meritório e oportuno. Apresentamos, no entanto, o dispositivo, o substitutivo número 1, como próprio sanar erros materiais na decisão do imóvel e propriedade da empresa Grande Vernec S.A. Diante do exposto, operamos pela aprovação do projeto de lei 3.945-2022, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, vencido ao primeiro turno. Não, mas é só para corrigir o material. É o relatório. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprido a finalidade da reunião, esta presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratividade em certos trabalhos. fin습니다. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém.